Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Vamos prontos? Vamos, Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo, atividade completa e concluída aqui no YouTube, o canal com atividade e hoje trazendo um vídeo pra vocês, vou fazer um experimento e vou gravar, espero que dê certo pro final do vídeo como vocês sabem eu tenho aqui meu Switch V2 aqui, desbloqueado, com cartãozinho de 128 e eu não atualizo ele já faz um tempo, deixa eu até ver se tem como mostrar pra vocês aqui esse console, aqui ó, 1602 é a versão da firmware que tá no meu console aqui né, sem falar o Atmosphere 1.52 então já tá um tempo sem atualizar, então qual que é o meu teste de hoje? como vocês sabem recentemente saiu o Mario vs Donkey Kong e temos também o Tom Raider, Tom Reiner é, Remastered e eu vou tentar instalar ele, dois jogos né, recém lançados né, na última semana neste Nintendo Switch desbloqueado que não é atualizado há um bom tempinho não posso dizer assim com propriedade, porque a minha memória não tá muito boa mas digo que quase um ano sem atualizar e vamos ver se vai funcionar normalmente tenho certeza que muita gente deve ter essa preocupação em relação ao Switch desbloqueado ah, eu preciso manter ele sempre atualizado eu acredito que não precisa, mas eu vou fazer o teste aqui pra vocês mostrando se na realidade, ao vivo, se der certo, deu certo, se não deu certo eu vou postar o vídeo do mesmo jeito e aí eu vou falar que tá errado então galera, eu não vou colocar todo o processo de transferência que vocês sabem muito bem que não pode ficar mostrando muitas coisas aqui no YouTube vocês sabem muito bem como funciona então eu vou usar o software, o DBI, que tem aqui no álbum do Nintendo Switch com o cabo aqui USB ligado no notebook, vou fazer a transferência dele e aí a gente vê se funciona ou não, tá bom? Bora lá! é galera, essa telinha aqui ó é pra mostrar pra vocês que deu ruim deu ruim mesmo na verdade não é que deu ruim assim, estragou eu falei pra vocês que eu ia postar tudo o que acontecia em tempo real hein eu fui tentar colocar o Mario vs Donkey Kong fui usar o DBI né, vocês sabem eu não posso colocar as telas aqui quando eu fui colocar instalando, deu erro falando que a firmware era muito antiga eu tava na firmware 16.02 como eu falei pra vocês, fazia tempo que eu não atualizava o meu Nintendo Switch então já vi que jogos mais novos você não pode ficar tanto tempo sem atualizar né gente eu fiquei aí 16.02, até vou ver quanto que ela saiu pra 17 né, que é agora que tá baixando aqui 17 ponto alguma coisa então precisou tá terminando de baixar aqui e aí eu vou instalar então meio que já deu já real do que precisa sim fazer atualização não digo assim a cada mês mas você precisa atualizar em períodos aí porque senão você não vai conseguir jogar que nem eu aqui, deu esse probleminha não travou meu Switch por enquanto ela tá fazendo aí, eu vou falar pra vocês no final aqui porque demora um pouco pra atualizar mas ele falou, ó, o jogo não dá pra instalar porque essa firmware é muito antiga vamos ver o que vai acontecer aqui e... opa tem que continuar aqui bom galera, depois de algumas horinhas como vocês viram, quando eu comecei o vídeo tava até mais claro tava dia assim, mas olha só eu vou colocar um resumo pra vocês o que aconteceu tentei atualizar, colocar o jogo pelo DBI como já falei não rolou, deu problema de firmware tive que fazer a instalação do desbloqueio, né fazer a atualização dele depois a atualização de firmware depois fazer a instalação via DBI e agora sim está funcionando então vamos lá agora vamos tentar rodar o Mario com certeza vai rodar, né vou clicar aqui só pra mostrar pra vocês agora já tá já está funcionando, né então vou deixar ele rolar aqui só o começo pra vocês terem uma ideia só pra vocês verem aqui, ó funcionando normal só dar um skip aqui só pra mostrar pra vocês aqui menu do jogo, ó lá beleza funcionando normalzinho aí, bacana e vamos ver o Tomb Raider aqui, Tomb Raider, né que seja remaster, vamos ver se ele também tá abrindo normalmente vamos testar aqui a qualidade vamos ver se tá tudo certinho tem que ter certeza que tá tá tudo perfeito ó lá pedindo pra ler não sei o que tá em português olha só em português tô lendo tudo opa, com certeza aceito beleza Crystal Dynamics ó lá ó lá opa ó lá o Tomb Raider 2 provavelmente tá funcionando o jogo tudo legal posso até fazer algum vídeo mostrando mais o Tomb Raider 3 nossa gente quanto tempo, hein e ver isso em português é muito doido, gente porque eu nunca vi isso em português, né a minha infância era só em inglês bom, vou fechar aqui vou mostrar pra vocês a firmware que tá agora vamos aqui agora tá na 17.0 e a atmosfera no 16.02 então beleza, galera bom como falei pra vocês que eu ia falar a real do que aconteceu nesse vídeo eu precisei sim atualizar então assim é importante você manter o seu switch atualizado não precisa ser aquela coisa atualização correndo assim, né é sempre muito importante se você ainda usa com a Cisnend e Emulend no caso eu não uso mais Cisnend aqui só uso só Emulend então é sempre bom atualizar primeiro o desbloqueio e depois a firmware então é importante então já saiu aí a dúvida já ficou claro que sim é preciso ter o seu switch atualizado pra jogar os jogos mais atuais bom galera se você gostou desse vídeo deixa aquele like maroto esperto e se inscreve no canal valeu, tamo junto fui